A Tua Vontade Pedir Teu auxílio para discernir Mas sempre uma dúvida vem-me perseguir Tão fraca é a minha fé, Senhor Te ajuda-me a confiar Que Tu estás a me guiar Que tens grandes planos para mim Ajuda-me a confiar Preciso tanto ouvir Tua voz Para enfrentar este mundo atroz E ter a certeza que és Tu quem fala, Senhor Tal como Samuel estou a aprender Pois quero o Teu timbre reconhecer Renova a minha fé, Senhor Ajuda-me a confiar Que Tu estás a me guiar Que tens grandes planos para mim Ajuda-me a confiar Ajuda-me a confiar Que Tu estás a me guiar Que tens grandes planos para mim Ajuda-me a confiar Ajuda-me a confiar Que tens grandes planos para mim